Crisálida Bonita ilustração Livro lindo Ih, você não viu nada Só tem artista massa aqui, olha lá Mulher Mais Sábia pra minha coleção Lindona E o trabalho do Vinícius também Eu tava aqui, Ana, se depois você avalia se a gente tem, fazer umas vinhetas novas que apareça Mulher Mais Sábia Pô, eu queria Ô rapaz, podia, né? Podia Podia Podia